Gente, olha isso que lindo, esse pé de pé amarelo aí ó, vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês, estamos aqui na rodovia Ianguera, próximo a Nova Odessa, isso aqui é uma viazinha marginal que sai da Ianguera, próximo a um campo aqui, aí eu vi essa linda árvore aqui e resolvi parar pra fazer uma filmagem, mas é um espetáculo né, muito linda né, olha que maravilha, uma paisagem linda pra caramba, Tirei várias fotos aí, muito bonita né, o que vocês acharam, gostaram? Linda né?